É, eu e ela sempre fomos um só, eu e a música, a música e eu, ela nasceu comigo. E a partir daquele gravando, você se entrega totalmente a sua música, aos seus fãs e fala, seja o que Deus quiser. E às nove da manhã, quando você acorda e se pergunta como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi picando. É que a gente só saiu pra jantar e ficou pro café. Que eu volto é só você sorrir, que eu volto é só fazer assim, que eu volto é só fazer assim. E quando a gente ama assim é... A gente ama! A gente ama! A gente ama! A gente ama! A gente ama!